Moradores do Lago Norte reclamam da situação de abandono da Prainha Norte, um espaço público gratuito pra gente desfrutar do lago. Agora, se a gente usa e não cuida, não merece, né? Em vídeos enviados por um telespectador, é possível ver que os banheiros do local estão sujos, inutilizáveis. E, além disso, as imagens mostram que tem pichações, bancos quebrados, lixo. Os moradores pedem melhorias pro local, que recebe várias famílias diariamente. E quem será que não está cuidando? Porque não adianta pedir, se não vai cuidar. Vamos falar com a Carolina Rabelo, pra ver a situação de pertinho? Ela tá próxima lá. Carol, o que você consegue observar daí? O espaço é lindo, mas precisa de cuidado e de carinho, né? Exatamente, viu, Neila? Nós estamos aqui nessa Prainha Norte, que fica no Lago Norte. E é um ponto turístico aqui para os moradores, não só daqui, mas pra pessoas que vêm de fora também. Olha, a gente mostra o visual daqui pra vocês. É um espaço beira-lago, onde os moradores gostam de aproveitar. Segundo a Secretaria de Lazer, são cerca de 2 mil pessoas que passam por aqui no final de semana. Só que nossa produção recebeu denúncias de vários moradores reclamando sobre a situação, sobre a falta de fiscalização e sobre o abandono por aqui. Agora, por exemplo, a gente percebe que é um espaço que não tem ninguém, não tem uma pessoa prática na atividade física, não tem uma família passionada, não tem uma criança. Os prédios ainda estão fechados. E é isso que a gente fala com o Alessandro, que é um desses moradores que procurou a nossa equipe, né? Alessandro, o senhor mora aqui perto. Há quanto tempo o senhor frequenta esse espaço? Bom dia. Bom dia. Eu frequento aqui, eu mudei pro Paraná Mora, no Paraná Parque. Em 2015 eu mudei pra aqui. Aí vem sempre aqui passear, trago minhas netas, os meus netos, as crianças vêm aqui. Agora, o poder público, em situação de limpeza, tá ridículo aqui. Há muito tempo, há muito tempo. Eu já gravei outras vezes, só que eu não consegui mandar pra uma emissora. E a situação é essa aqui, ó. A sujeira completa. Ontem tinha uma senhora com duas crianças, um casalzinho de crianças, urinando, fazendo as necessidades num banheiro aqui. Eu falei, senhora, é só pedir aqui, ó, pro pessoal do quiosque, que é os únicos que aqui que ainda conseguem ajeitar um cantinho pras pessoas, né? A gente mostra pra vocês aqui ao vivo, então, olha a situação desse banheiro que esse morador reclama. Aqui tem alguns banheiros públicos que a situação realmente está insalubre. A gente começa mostrando pelo esgoto, eu peço pro Sidney Vicente mostrar aqui pra vocês. Esse ralo, na verdade, que tem aqui, ele está completamente aberto, o que já pode causar um acidente em quem passar por aqui. Agora o Sidney vai mostrar a situação do banheiro pra vocês, tá? Esse é o banheiro público que está aqui à disposição da comunidade. A começar que não tem porta, as luzes foram furtadas, foram levadas. As torneiras também, olha, até a pia, gente, só tem a bancada, bancada quebrada, suja, com água parada, restos ali de urina. Aqui, Neila, a gente está falando de uma situação que vocês estão vendo que está insalubre, visualmente falando. Mas isso é porque através da TV vocês não conseguem ter noção do odor que está nesse espaço. A gente não pode nem falar cheiro porque realmente está um odor insuportável de ficar por aqui. E a gente mostra pra vocês aí, olha, o Sidney filma pra vocês a situação do banheiro que está aqui à disposição da comunidade, nesse espaço onde nós estamos, que é um ponto turístico, onde mais de duas mil pessoas passam por aqui no final de semana. Lembrando que esse é um dos banheiros, nós olhamos o outro, o outro está tão ruim quanto também está nessa situação. Não tem porta, não tem iluminação, não tem torneira, o vaso desse jeito. E essa sujeira, que é isso que o Alessandro, que é um dos moradores daqui, reclama. Outra questão são os comércios aqui, que seriam uma fonte de renda de muitas famílias. Todos os comércios estão fechados. A gente não se sabe se eles abrem aos finais de semana, porque o Alessandro disse que às vezes eles abrem, às vezes não. Depende da movimentação. Movimentação essa que vem diminuindo com o passar do tempo, já que as pessoas ficam receosas. Tanto pela situação ambiental aqui, nessa situação de limpeza, quanto pela insegurança que esses lugares, assim, abandonados, trazem para a comunidade, né Alessandro? Não, com certeza. E tem gente de outros estados que vem aqui passear e encontra uma situação dessa aqui. Aquele banheiro que vocês mostraram aí, aquele está limpo. Vocês têm que olhar um ali, esse aqui são três banheiros. Tem um equipamento ali na frente que nunca funcionou, que eu acho que era para ser alguma coisa de segurança ou de saúde. Está fechado lá, tem tempo. São três banheiros aqui. Aí fica a situação. As tampas tudo quebradas aí, os vasos, tem vasos aí que era melhor até tirar. Porque se uma criança, igual ontem eu vi, uma criança fazer a necessidade, no lugar daquele, se escorrega, bater a cabeça ali, já era. É infecção na certa, é problema e a saúde aqui está tudo, está tudo jogado. Isso aqui está jogado. Pois é, Neila, a gente mostra para vocês então a situação aqui desse espaço. A gente deixa o espaço também aberto no nosso jornal, na nossa programação, para a administração, para quem quiser se pronunciar. Nós pedimos uma nota, mas ainda não tivemos um retorno. Então a gente segue daqui acompanhando essa denúncia dos moradores aqui do Lago Norte, viu? Está certo, Carol. É importante, assim, pensar que como tem uma área pública, será que não dá para colocar funcionários tomando conta? Será que não dá para ter uma pessoa da limpeza, alguém que fica aí como segurança, administrando o fluxo de pessoas? Isso é muito importante. Carol, agradeço o nosso entrevistado e eu adianto que a nota chegou e eu vou ler aqui para as pessoas que estão nos assistindo. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem, informou que trabalha em conjunto com a administração regional do Lago Norte, uma vez que parte da prainha do Lago Norte encontra-se na faixa de domínio do DR, aqui do DF, e outra parte fora dela. Então o DR informa que há um projeto de revitalização dos banheiros em curso, que deve ocorrer neste ano ainda, e a administração regional do Lago Norte informa que atua em parceria com o DR, fornecendo mão de obra por meio de equipes de reeducandos. O Serviço de Limpeza Urbana, a SLU, informa que os serviços de varrição, catação, são realizados diariamente na prainha do Lago Norte. E informa ainda que uma equipe irá ao local verificar se há lixo e fazer a limpeza. O que a gente viu é que a estrutura precisa de manutenção. Os banheiros estão quebrados, eles estão danificados, precisa refazer, precisa limpar, é uma higienização profunda, é uma revitalização. E isso não se faz com uma limpeza do SLU, não. Não é o SLU que vai entrar e vai pegar esse banheiro e fazer de novo, de novo. Agora, depois de arrumar, tem que ter uma fiscalização. Às vezes você bota uma pessoa da limpeza aí o dia inteiro, administrando, as pessoas têm mais respeito, têm mais cuidado, têm mais carinho. Isso aí é um local que não tem ninguém para cuidar. Então fica dependendo dos visitantes. E visitante tem de tudo, tem o que cuida e tem o que não cuida. Então a administração tem que dispor funcionários para tomar em conta desse espaço público a perigo de estragarem uma parte de acesso ao lago, inclusive levando poluição para dentro do lago, que é o que a gente não quer.